Pessoal que tem o Nintendo Switch, atenção, nova bomba, vocês agora vão poder jogar The Division, The Division 2 se você quiser, no Nintendo Switch, sim, você vai poder jogar The Division, fique feliz por isso. Hoje nós estamos aqui com um vídeo, é meio cômico né, meio engraçado, sobre um aplicativo de calculadora que lançou na Nintendo Switch custando 50, 60 reais mais ou menos, na conversão direta aí, 8 euros, 10 dólares lá fora, e que a galera tá zoando muito na internet porque é meio bizonho tá, mas vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui, não, dessa vez não é a Nintendo que tá produzida, é um aplicativo de terceiro, mas que tá na loja da Nintendo Switch, que entrou e a galera tudo tá falando disso e zoando pra caramba, porque é engraçado né, E é caro pra caramba até lá fora, e vamos falar também sobre o caso aí que tá tendo do suposto plágio de Resident Evil Village nos seus monstrinhos, nos seus inimigos aí, que foram acusados, então vamos falar dessas duas coisas, puxa um bocadinho aqui do nosso lado e vambora pro vídeo. É, pois é, a notícia é essa, tem um aplicativo de calculadora científica pro Nintendo Switch custando 50, 60 reais, tá, 10 dólares lá fora, caro, e é um aplicativo de calculadora científica, é basicamente isso. E, bem, dessa vez pelo menos não é nada, tipo, que a Nintendo esteja envolvida diretamente, é uma empresa terceirizada, é aquela story party né, é uma empresa de fora que não tem nenhum vínculo com a Nintendo, e tá lançando aí a calculadora né, saiu hoje na verdade, hoje, realmente hoje no dia que você tá gravando esse vídeo aqui, vocês tão assistindo, com o tamanho de 53 megabytes, e aqui tá um pouquinho padrão Nintendo, porque pelo que eu vi, só suporta em inglês né, isso o cara é japonês, que é os números japoneses, e aqui fala que é uma calculadora científica com fácil, formas fáceis de ler e mostrando ali um display em múltiplas linhas né, então é fácil pra fazer seus problemas matemáticos né, sei lá, você vai precisar de um switch pra resolver algum problema matemático, é uma boa desculpa se você, sei lá, trabalha no escritório de contabilidade, talvez isso valha a pena né, é minha calculadora, você vai, troca pro Mario e joga, talvez seja a única função disso aqui, e lançou aí, dá 10 dólares tá, e você pode adquirir se você quiser, se você for lucro o suficiente, os 60 reais, não foi aqui né, falando novamente, dessa vez não foi a Nintendo que produziu, se fosse ela, ela teria uma skin do Mario, estaria lançando a 20 dólares, mas não foi ela, brincadeira, não foi ela que produziu, e sim, esse aplicativo de terceiro, mas né, tipo assim, a Nintendo aceitou isso na loja dela, ela então, passou pelo aval da Nintendo, a Nintendo olhou, falou, legal, uma calculadora, 50 dólares, a gente vai ganhar uma porcentagem, mandou passar, e aceitou o aplicativo ali, é, muita gente desconfiou, inicialmente, que seria um aplicativo, como tinha na loja do iPhone, por exemplo, que você buscava lá né, era a aparência de um aplicativo inocente, mas por trás, por exemplo, ele era um emulador, e isso daí, acabava passando, aí, às vezes, pela vista grossa da loja, o que muita gente achou que pode ser, também, esse aplicativo, alguma espécie de um lado, ou algo assim, eu duvido bastante, eu acredito que a Nintendo não daria esse tipo de mole, ainda mais, tipo, um aplicativo de calculadora, eu acho que isso é a primeira coisa que chama atenção, quando querem lançar esse tipo de coisa, numa loja da Nintendo, que, tipo, é um aplicativo muito específico, pra proposta da loja, que só são jogos, né, e você só tem uma calculadora, é diferente pra um celular, quando os caras fazem isso, então, é um pouco diferente, então, eu acredito que a Nintendo tenha a olhada ali, certinho, o código e tudo, e realmente, é quase certo que seja só uma calculadora, que foi lançada por um preço absurdo desses, né, e é absurdo, porque você tem isso em qualquer smartphone, 0800, você acha, você tem sites que podem te ajudar isso, 0800 também, ou talvez você só gastaria dinheiro se você fosse realmente comprar uma calculadora física, né, E aí, pra você usar uma calculadora física, pra você chegar nesse nível de realmente trabalhar e ter que usar uma calculadora física, eu acho que é mais prático ainda comprar uma calculadora física do que ficar carregando um Nintendo Switch, a não ser que seja aquilo que eu te falei, se você quer jogar fingindo que está usando a calculadora, mas fora isso, né, não vejo muita utilidade, é o tipo de coisa que eu, tipo, a gente tá zoando aqui, mas eu também não vejo isso aqui não podendo lançar, tipo, numa loja da Sony, da Microsoft, um aplicativo, de calculadora, e pagam, sabe, é tosco, é tosco pra caramba, e, entretanto, quem paga, tá dando uma parcela do dinheiro ali pra empresa que tá hospedando, né, que no caso aqui é a Nintendo, poderia ser uma Sony ou outra, qualquer empresa, tá hospedando isso aqui, elas ganham uma parcelinha, né, tudo bem que pouquíssima gente deve comprar isso, porque você tem opções 0800 muito fáceis no mercado, diferente de um joguinho exclusivo, né, então, eu acho difícil ainda que alguém vá comprar, mas existem aquelas pessoas, né, você sabe do que eu tô falando, né, ainda mais lá fora que 10 dólares já não pesa, mas não pesa tanto igual uns 60 aqui, mas, enfim, né, é isso daí, essa é a loucura aí, um aplicativo de calculadora por 60 reais, maravilhoso, maravilhoso. E a Capcom aí, né, está sendo acusada de ter copiado o design de um monstro do seu jogo, muito idêntico a um filme chamado Frank Stein's Army, e daqui pra frente a gente vai ter um spoiler sobre um inimigo que aparece mais pro final do jogo, tá, então, dependendo aí, talvez você não queira ver, mas eu só vou mostrar o design dele, não vou falar em que momento, por que que ele aparece, etc, tá, então, não vai ser um spoiler mega pesado caso você fique, enfim, continuando então, a Capcom, né, fez um monstro que tem dentro do jogo, que ele tem tipo uma hélice acoplada no seu corpo, ali na parte do tronco pra cima, mais ou menos, né, uma criatura bem peculiar, por sinal, e você for ver a criatura do Resident Evil, ela é realmente muito parecida com o do Frank Stein's Army, o cara fala que é a mesma forma, eu nunca assisti esse filme, tá, mas o cara fala que é a mesma forma até de ele, de você terminar, de você finalizar a luta com essa máquina no jogo, é bem semelhante ao filme dele, e realmente, o design específico desses dois, se parecem, não sei se isso foi intencional, se foi uma homenagem, ou se foi algo que os criadores, às vezes, você vê muita coisa, você vê muito filme, você cria referência na sua cabeça, de coisas que você nem lembra, às vezes isso influencia o design, enfim, e aí a galera começou a ficar meio doida e começa a comparar qualquer coisa de Resident Evil com coisa da cultura pop, daqui a pouco, você não vai poder criar mais nada, porque você pensa numa ideia, alguém vai achar algo parecido que você nem conhecia, e aí você é acusado de plagiar também, né, então isso aí vai ficando complicado, esse negócio de você ter direito a um desenho, a um conceito, né, você querer acusar e tentar tirar aquilo, sendo que são tantas coisas criadas que é complicado, hoje em dia, você não ter algo muito semelhante, né, não estou falando que a Capcom fez isso aqui por inocência, né, esse desenho e tal, tá, mas eu tô falando, tipo, de outras paradas, a galera começou a pegar outras paradas do filme, tipo, esta imagem aí, né, e comparar, que nem se parece muito, e se você for ver, é um capacete de mergulho, então o quê? O filme do cara copiou Bioshock, copiou Nautilus do LOL lá, se você for ver, né, aí pegaram outra imagem do inimigo comum, que realmente também já não parece nada, né, então você meio vai aqui desandando as coisas, a galera começa a tentar achar cabelo onde não tem no pão, né, e começa a virar meio que uma histeria coletiva, mas enfim, o design principal ali, né, do bichão com a cabeça ali de helicóptero, sei lá que seja essas helices aí, realmente é bem parecido, né, e o próprio criador do filme falou que no início ele ficou meio bolado, e depois ele ficou meio feliz por causa da homenagem, depois ele ficou bem triste com o caso aí, é, desse design da Capcom. Bem, eu tenho minha opinião aqui sobre isso, vocês sabem, né, inclusive esse filme dele que não é muito conhecido agora está ficando conhecido por causa desse design aí, o que eu acho que não seja algo ruim, como eu falei, pra mim qualquer tipo de, entre aspas, cópia, né, é divulgação grátis do produto original, eu sempre falei isso, mas enfim, essa aqui é só minha opinião, e basicamente é isso que aconteceu aí das acusações, ainda não se sabe se vai desenrolar algo mais aí, ou se foi só o cara reclamou ali no Twitter, se ele vai tomar alguma medida, não sei, né, muitas vezes o cara vê a oportunidade de ganhar um dininhozinho ali e vai pra cima, mas basicamente é isso aqui. Então são as duas notícias, né, uma muito louca, que é o da calculadora, essa aqui, um pouco mais aí normal, acontece na maioria das coisas, né, sempre tem um ali que fala que alguma coisa foi copiada e etc, então é isso, muito obrigado pela sua atenção, um beijo, um abraço, fico por aqui, um beijo no Popo, é nóis, amigos, e fui!